Médico, sai daqui, sai daqui, vai! Eu odeio médico, sai da minha casa! Esses médicos chatos, cara, eles não... Sorry, eu ainda não vou apresentar mais um vídeo mais ou menos pra você. Eu estou fazendo um vídeo mais um vídeo mais no vídeo mais pra você. Eu venho, você está trabalhando com a retenção do ESD. O que é isso? Se inscreva no canal.